Olá, meus amores, sejam bem-vindos à aula de Geografia. Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Lembrando que a gente já viu muito sobre esse assunto ali em ciências, então é basicamente uma recapitalização, né? A gente vai só recapitular o que a gente já viu, né, tanto no conteúdo de ciência anteriormente, como que a gente viu também na última aula de Geografia, certo? Então, aqui só pra gente lembrar, o que são pontos cardeais, gente? Os pontos cardeais são aqueles que significam pontos de orientação, né, e eles servem pra indicar uma direção pra gente, ok? Através dos pontos cardeais é possível localizar qualquer lugar sobre a superfície da Terra, certo? Existem, gente, quatro pontos cardeais, eu já soubeu muito bem disso, que é o norte, sul, leste e oeste, tá? E cada um deles tem um nome, né, que tem um nome diferente também, que eles podem ser chamados, como o norte pode ser chamado de setentrional ou boreal, o sul pode ser chamado de meridional ou austral, o leste pode ser chamado de oriente e o oeste de ocidente, certo? Pra gente poder determinar os pontos, né, se você quiser saber onde é que tá o seu norte, o seu sul, o leste e o oeste, você pode ficar paradinho com os braços estendidos. A frente, a sua frente vai ser sempre o norte, certo? A parte de trás, as suas costas, vai ser sempre o sul, certo? E a parte do seu braço direito vai ser sempre o leste, que é onde o sol nasce, tá? E a parte do seu braço, que tá, tudo que tá do lado do seu braço esquerdo é o oeste, tá? Que é onde o sol se põe, tá? Que é onde o sol se põe, tá? Então, o sol nasce no leste, se põe no oeste, ok? E aqui a gente vê, ó, que esses pontos, eles são apontados em um desenho que nós chamamos de rosa dos ventos, certo? Esse é o símbolo, né, o desenho que nós usamos pra indicar os pontos, tá? Norte, sul, leste, oeste. Mas nós sabemos que não existem só esses pontos, não, né? Nós temos também os pontos colaterais, que eles ficam ali entre os pontos cardeais, né? E o nome deles é o quê? A junção dos pontos cardeais, né? Onde eles se encontram ali no meio. Então, nós temos aqui, né, por exemplo, o noroeste. O noroeste, ele é, tá aqui, ó, ele fica, opa, ele fica entre o norte e o oeste. Então, nós chamamos de noroeste. Já o nordeste, ele vai ficar entre o norte e o leste, certo? O sudoeste, ele vai ficar entre o sul e o oeste. E o sudeste fica entre o sul e o leste, certo? Para além desses outros quatro pontos aqui, nós temos quatro pontos cardeais, quatro pontos colaterais, e nós vamos ter também pontos subcolaterais, certo? Os pontos subcolaterais, eles se encontram entre um ponto cardeal e um ponto colateral, tá? E o nome dos pontos subcolaterais é a junção do ponto cardeal e do ponto colateral. Então, nós temos aqui, ó, os pontos subcolaterais. Nós temos oito pontos subcolaterais, certo? Então, nós vamos ver aqui cada um deles. Primeiramente, nós vamos ter que ir informando, ó, o nor, nordeste, certo? O nor, nordeste, ele fica entre o norte e o nordeste, certo? Depois, nós vamos ter o lés, nordeste, certo? Que fica entre o leste e o nordeste. Nós teremos o lés, sudeste, que fica entre o leste e o sudeste. Nós teremos o sul, sudeste, que fica entre o sul e o sudeste. Nós temos o sul, sudoeste, né, que fica entre o sul e o sudoeste. Temos o oeste, sudoeste, que fica entre o oeste e o sudeste. Temos o oeste, noroeste, que fica entre o oeste e o noroeste. E, por último, nós temos o nor, noroeste, que fica entre o norte e o noroeste, certo? É bem complicado da gente decorar, a gente já percebeu isso desde lá de ciências, né? Mas dá pra gente conseguir assimilar alguma coisa, certo? Então, esses são os pontos subcolaterais. Recapitulando que nós temos quatro pontos cardeais, quatro pontos colaterais e oito pontos subcolaterais, certo? Então, meus amores, a partir dessa explicação, vocês vão fazer ali o TD de geografia, né, sobre esse conteúdo. Lembrando que vocês podem estar revisitando a aula pra recapitular alguma coisa que talvez não tenha ficado clara ou que tenha esquecido, certo? Então, vocês podem estar voltando aqui pra dar uma recapitulada na aula, tá? Então, meus amores, é isso. Um beijo, se cuidem e até a próxima aula.